Mickey em Papai Noel antecipado As compras natalinas do Mickey estão concluídas, exceto... Chiquinho e Francisquinho, deixei para o fim a compra dos presentes deles, por motivos evidentes. Aqueles donados sempre descobrem os presentes antes do tempo. Este ano achariam o lugar melhor para esconder os presentes. E para que os meninos não atrapalhem meus planos, vou mandá-los fazer alguma tarefa. Ei, Chiquinho, Francisquinho! Ai, socorro, fantasmas! Acuda, tio Mickey! Acalmem-se! É apenas o vento que fez a ponta daquela velha chaminé se soltar. Por que vocês teimam em brincar perto daquela casa se imaginam que ela é mal-assombrada? É que nós gostamos de imaginar que ela é mal-assombrada. Que imaginação! Bem, agora quero que vocês vão buscar a lenha que encomendeia o lenhador jovino. Usem seu trenó, vão devagar e com cuidado, ouviram? Está bem, tio. Até a volta! Vamos cortar caminho. Acho que poderemos atravessar o rio mais abaixo. Olhe, Francisquinho! Um caixote vem boiando numa lasca de gelo. Vamos ver o que há nele. Puxa! Dois gatinhos! Coitadinhos! Estão gelados de frio. Miau! Miau! O que faremos? Temos que realizar nossa tarefa primeiro e não podemos levá-los conosco. Já sei! Vamos deixá-los na casa abandonada. Afinal de contas, lá dentro é seco e não faz muito frio. Ótimo! Vamos apanhá-los na volta e levá-los para casa. Ali debaixo da mesa é um lugar seguro e bom. Bem, agora voltemos à nossa tarefa. Mais tarde... Pronto! Agora o problema é achar um bom lugar em casa para esconder estes presentes. Por falar em casa, que tal aquela ali? É o melhor lugar que eu poderia achar. Vou ver se há algum armário ou... Puxa! Este lugar deve estar caindo aos pedaços. Está tudo balançando. Quero ver o andar superior. Entretanto... Miau! 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 Vamos deixar o trinó aqui e buscar os gatinhos. Blá! 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 Vozes! Xiii! São os meninos! E vem pra cá! Só há um meio de detê-los! Uuuu! Miau! O fantasma! Socorro! Hihihi! Isto os fará mudar de ideia! Gostaria que tio Mickey estivesse aqui para ver isto. Escute a música do fantasma! Estranho! Quem estará lá embaixo? O quê? Não é possível! O que estou dizendo? É possível sim! E ao... Hã? Hã? Fantasma! Tio Mickey! O senhor também o viu? Vi sim! Olhem! Glup! Glup! Ora! São os dois gatinhos que nós encontramos! Quê? Nós os deixamos lá dentro enquanto íamos buscar a lenha! Ei! Olhe que lindo par de chuteiras! Oh! Onde será que eles acharam isto? Aonde vai tio Mickey? Voltarei logo! Aqui tem meninos! Outro par de chuteiras e uma bola para vocês brincarem! Bem, não adianta! É melhor assim! Viva! Este ano o Natal chegou mais cedo! Obrigado tio Mickey! E feliz Natal para o senhor! Miau! Miau! Chico Bento Papai Papai Noel Zé da Roça Olha o que eu ganhei do Papai Noel! Um carrinho! Ai Chico! Como você é burro! Uai! Isso não é um carrinho não? Claro que é! Só que quem te deu Foi o Nho Bento O Papai? Claro! O seu pai é o Papai Noel! Ah é? Lógico! Agora vê se deixa de ser bobo E de acreditar nisso Será que é verdade? O pai sai de manhezinha Dizendo que vai para a roça Vai ver que ele vai É para a fábrica de brinquedos No Polo Norte Mas deixa estar Amanhã eu vou fazer uma surpresa para ele Dia seguinte Enté marido Enté! Hehehehe Ô Bento Quer uma carona em té a plantação? Nem Para Mas meu irmão sim Ainda vou seguir eles Dia seguinte Agora nunca vou poder visitar a fábrica de brinquedos do pai É o pai! É o pai! Eia! Ô! Ele parou bem ali! Acho que vocês já beberam muita água Agora vamos voltar para casa Polo Norte Dez quilômetros Estamos chegando! Ô! 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 Fiz muitas entregas este ano A cada Natal o número de crianças aumenta Ué! Como o saco está pesado Será que esqueci de entregar algum presente? Vamos ver o que temos aqui Surpresa! Quem é você? Cara! Seu filho! O Chico! Ora! Eu tenho milhões de filhos no mundo inteiro Mas eu sou verdadeiro Não adianta disfarçar O Zé da Roça me contou tudo E pode tirar essa barba de mentira aqui Xiii! A barba é de verdade? Claro que é Então Você não é meu pai? Sou Aliás Pai de todas as crianças Mas Por que você veio até aqui? Eu queria ver a sua fábrica de brinquedos Bom Os doentes que trabalham na fábrica Estão de folga hoje Mas eu posso Não precisa não Deixa pra lá Só quero ir pra casa Impossível Impossível O que? Agora que você descobriu o segredo Papai Noel não pode ir Vai! Que segredo? Onde eu moro ora? Ah, mas eu juro que não conto pra ninguém Sinto muito Mas você vai gostar daqui Vamos nos divertir juntos Além disso Que eu tava fazendo aqui dormindo Sonhando, uai Vamos embora Que já tá tarde E a sua mãe deve estar preocupada Sabe pai Eu adoro Papai Noel É Ele é um velhinho muito bom Claro Mas eu nunca vou deixar o ser Viu? Nem eu vou deixar o ser Upa, upa Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal